Esta é a sua sala de aula. Estes são os seus professores. E esses, teus companheiros. A cafeteria, a biblioteca, este é o pátio da universidade. O encarregado do aceio, o diretor, o companheiro que te convidou para sair, a companheira que você gostou. O que você aprende, você aprende da vida. Estuda no Chile. Instituições chilenas de ensino superior estão esperando por você. Legenda Adriana Zanotto